Eu quero rir no cabelo dos meus sonhos Eu adorrei sem saber se é um sonho Pra me lembrar isso, me senti de ver Eu quero cair na sua soma de amor Eu vou lhe lembrar isso, me senti de ver Pra me lembrar isso, me senti de ver Eu quero te dizer Eu quero te dizer Legenda por Sônia Ruberti